Se eu falo com as paredes, quer que tem demais Se meus pés esquece o chão, isso me faz capaz De esquecer um pouco sobre o seu coração E é logo desde que eu não queria abrir mão Já sei, se é jeito impossível Logo, logo vai me escutar E assim, queria tanto me dizer Que eu quero sempre um pouco mais Que ainda canso em nós dois Eu juro se você voltar Eu deixo tudo pra depois Eu nunca vou me acostumar Por mais que eu tentei te esquecer Você que me ensinou a amar, meu bem Hoje sei Sem você não sou ninguém Nem, meu, meu bem Sem você não sou ninguém Nem, meu, meu bem Nem, 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 meu bem